Quer ter uma renda extra somente através do WhatsApp? Então fica atento nesse vídeo que eu vou te explicar três formas muito bacanas e interessantes e rápidas pra você faturar através do aplicativo mais popular do Brasil. Que o WhatsApp é o grande xodó do brasileiro, isso ninguém tem dúvida. Agora, as estatísticas não mentem. Tem muito dinheiro rolando dentro desse aplicativo porque as pessoas estão adorando cada vez mais comprar por um aplicativo de mensagem instantânea com atendimento humanizado. Isso é muito importante pra você que já tem negócio. Mas pra você que tá procurando uma renda extra, eu vou te dar três opções aqui de negócios que você pode criar pra faturar aí uma grana e poder complementar sua renda tranquilamente somente usando esse aplicativo que é gratuito e é muito amado pelo brasileiro. Mas antes de tudo, é importante que você utilize o WhatsApp Business ao invés do WhatsApp pessoal, tá? Porque ele vai te dar muito mais recursos pra que isso funcione, pra que a sua estratégia de ganhar dinheiro através do WhatsApp funcione. Eu fiz um vídeo já sobre as diferenças entre o WhatsApp normal e o WhatsApp Business que você pode conferir no card aqui acima depois desse vídeo. A primeira forma que eu mapeei pra vocês conseguirem ganhar dinheiro através do WhatsApp é através de afiliação. Afiliação é um sistema que te comissiona através de vendas. Ou seja, você tem uma audiência, você conversa com alguém e envia um link traqueado ou um cupom específico e dessa forma a pessoa efetua a compra e você ganha um comissionamento sobre aquela venda. Você pode ser afiliado de diversas plataformas, como e-commerce e também de infoprodutos digitais. Pra você que quer vender produtos do e-commerce, tem vários sites bacanas como Magalu, que te oferece uma loja de afiliado. Como a plataforma Lomadi, que você consegue se cadastrar como afiliado de diversas lojas que vão te pagar. E aqui na descrição eu também vou colocar outras plataformas de afiliação que você pode seguir. O que dá mais dinheiro no fim das contas é você ter volume de vendas nisso. Então é importante que você se comunique com as pessoas certas que vão comprar aquilo. E aí vem a segunda forma de você ganhar dinheiro através do WhatsApp. Por quê? Pra você enviar links de afiliação pras pessoas, você realmente precisa atrair essas pessoas. E outra coisa que pode te dar muita grana no WhatsApp é você ter um público altamente segmentado. Ou seja, vamos supor que você é uma artesã. Eu recomendo muito que você comece desde já a captar os contatos das pessoas que acompanham o seu conteúdo, por exemplo, nas redes sociais e crie grupos e listas com essas pessoas. Porque essas pessoas, elas têm um alto poder de compra quando têm um relacionamento com você e com o seu conteúdo. Então você pode monetizar essas listas e grupos de duas formas. Tanto com os links de afiliação de produtos ou serviços ou infoprodutos que você quiser, enviando para os grupos e para as listas. E também você pode cobrar por publicidade. Vocês lembram quando a gente utilizava com muita força grupos de Facebook? Aquilo nada mais nada menos são do que comunidades. Pessoas que estão buscando ali o mesmo interesse, que estão buscando as mesmas informações e por isso se juntam para trocar ideias e consumir conteúdo. Da mesma forma vai acontecer se você criar conteúdo específico para um segmento e se tornar meio que uma autoridade nisso e ter as suas próprias listas de contato. Dessa forma, quem trabalha com artesanato, por exemplo, pode ter 5, 10 listas de transmissão ou até mesmo grupos onde as artesãs interagem e você pode enviar links de afiliação por lá para ganhar essa grana extra, além de cobrar por publicidade também. Tem marcas que procuram influenciadores que não só produzem conteúdo nas redes sociais, mas também que possuem o maior contato com a audiência. Dessa forma você consegue negociar. Vou dar um exemplo bem mais prático aqui. Aqui no Ecomeçando a Prática, a gente tem um sistema de comissionamento que chama Indique e Ganhe. O link vai estar aqui na nossa descrição. Mas isso funciona da seguinte maneira. Se você indicar alguns dos nossos treinamentos utilizando o seu link personalizado que você pode se inscrever aqui na descrição do vídeo, você vai ter um link único para você e a cada venda que você indicar, você ganha uma porcentagem sobre aquilo. Isso é uma forma de ganhar dinheiro. Então, se você produz conteúdo sobre empreendedorismo, sobre venda, sobre e-commerce, sobre marketing digital, você tem a possibilidade de criar os seus grupos, de criar a sua própria lista de comunicação, que vai ser dentro do WhatsApp Business, e vai poder divulgar aquele link do nosso Indique e Ganhe para ganhar porcentagem sobre as vendas que você faz. Outra maneira de você conseguir ganhar bastante dinheiro com o WhatsApp é prestando serviços. Serviços de atendimento. Tem muita gente precisando de uma força ali no atendimento pelo WhatsApp. O trabalho de assistentes virtuais está cada vez mais relevante, que é justamente esse caso que você se oferece, ou você é contratado, para fazer atendimento ao cliente ou questões um pouco administrativas. Mas isso encaixa super com você ganhar dinheiro no WhatsApp, já que a maioria dos atendimentos das assistentes virtuais são através desse aplicativo. Então, você pode cobrar por hora, você pode cobrar por projeto, você pode cobrar até mesmo um valor meio fixo para fazer o atendimento pelo WhatsApp. Isso é muito importante. Eu recomendo muito também que você utilize o WhatsApp Business, dessa forma a sua conta fica mais protegida e passa mais credibilidade para os seus clientes. Uma outra opção também para você utilizar a prestação de serviço é ir no comércio local da sua região e se oferecer para fazer não só o atendimento, mas também para divulgar os produtos dentro de grupos e listas. Então, você pode criar ali um grupo de interesse de pessoas que gostam da hamburgueria X através das suas redes sociais, através de grupos de Facebook, onde você consegue identificar essas pessoas e essas pessoas entram livremente, de espontânea vontade, dentro dos seus grupos e listas. E ali você faz uma comunicação voltada para vender mais produtos daquele comércio local que você tem ali, certo tipo de parceria. O uso do WhatsApp Business é super recomendado porque protege mais a sua conta e você tem mais recursos para poder utilizar. Lá dentro, por exemplo, do WhatsApp Business, você pode colocar o seu endereço físico, você pode colocar o seu site próprio, colocar o horário de atendimento, colocar respostas salvas, gatilhos automáticos para atender um cliente se está fora do horário e também o recurso do catálogo de produtos e etiquetamento de conversas. O etiquetamento de conversas eu acho super interessante porque você torna o seu WhatsApp como se fosse uma ferramenta caríssima de CRM de vendas, onde você coloca que a pessoa está em qual estágio do momento de venda. Será que ela está preparada para comprar? Será que ela já comprou? Será que ela vai tomar aquela decisão ou não? Você consegue organizar o seu atendimento através de etiquetas. Isso é super válido, inclusive para você também que trabalha com esse tipo de renda extra, tanto do serviço quanto venda de produtos físicos, improprodutos, e é muito interessante que você conheça essa ferramenta. Espero que tenha gostado desse vídeo. Até a próxima. Tchau! 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 Tchau!